O que é o Balanço Geral? Nesse final de semana, o doutor Dilarmano, naquela polêmica no restaurante, as TVs divulgaram, o vídeo foi divulgado, e os dois advogados que estão cuidando do caso, que é o doutor Gilson Alves e o doutor João Oliveira. Obrigado aos dois pela presença também. A esposa dele veio também com a filhinha dele. O doutor Dilarmano preferiu, claro, não mostrar, é um direito que ele tem. E eu queria saber, já já eu converso com os dois advogados, o doutor Dilarmano aceitou agradecer a confiança por estar aqui no programa. O que é que realmente aconteceu com o doutor Dilarmano naquele restaurante? Aconteceu o seguinte, né, que eu tinha, tava em casa, né, aí no momento tava sem carro, né, porque minha esposa abateu meu carro, né, aí a gente tá impossibilitado, né, sair só aqui, de táxi, de acolá. E aí a minha esposa falou, Dilarmano, vamos, vem aqui no casarão, que fica pertinho de casa, que eu moro ali na Joque, né, naquele condomínio do estado. Eu pô, vamos embora, quer comer alguma coisa lá, pô, vamos embora. Aí eu fui com ela, eu, minha esposa e minha filha, né, caminhando mesmo, normalmente, chegamos lá no casarão, Dilarmano, né, minha esposa falou, né, Dilarmano, vamos sentar em frente, botar uma cadeira, uma mesa em frente aos brinquedos, que é pra gente poder ficar, né, de olho na Maria Tereza. Eu, não, tranquilo, aí a gente sentou, tudo, certo, e aí chamei o garçom, né, e já fizemos pedindo, né, ó, é o seguinte, nós queremos fazer aqui um pedido no Tiragosto, certo, com duas porções, certo, no Tiragosto, passei rápido, a gente não quer demorar muito, se quer só, né, comer, né, e ir embora, jantar e ir embora logo. Aí, nisso, né, ele tá ok, fez o pedido lá, eu pedi uma dose de vódica, né, e uma cajuína, né, minha esposa ficou tomando cajuína e eu uma dose de vódica com cajuína, normalmente, né, esperando a comida, certo, aí vai, demora, né, isso sete, aí dá sete e meia, aí eu mais uma dose, né, minha filha ali brincando, né, minha esposa levantava de vez em quando, que ela ia assim por trás ali, né, o casarão grande, ela ia por trás, aí minha esposa levantava, ia lá, chamava pra ela sempre, não sair de, né, de nossa vista, aí, aí eu nada, aí o caba pegou, eu pedi mais uma dose, né, pra trás mais uma dose aí, quando eu pedi mais uma dose, ele já veio com os pratos, né, os pratos ali, tudo, bem, já chegou os pratos, né, já tá com uma hora, um Tiragosto, que é pra demorar de 20 minutos a meia hora no máximo, o restaurante não tava lotado dessas coisas todas, né, aí eu, beleza, mas tudo que chegou já, aí eu ali, tá, na dose de vódica, nada, aí eu, rapaz, já que tá, não é possível, deve tá chegando, eu, rapaz, trago aí uma cervejinha só mesmo pra lavar, pra abrir o apetite, né, pra fazer a refeição, é, pra, né, todo mundo faz, né, uma cervejinha pra lavar antes, pra abrir o apetite, já que tá chegando, e nada, e nada dessa, de chegar nem comida, nem chegar nem nada, e eu já, né, com minha esposa, já, gente impaciente, certo, aí não, vamos fazer, vamos pedir a conta, vamos, vamos pedir a conta, pedimos a conta e a mesma coisa, e nada dessa conta vir, e já eu indignado, aí minha esposa falou, meu irmão quer saber o seguinte, vai tudo, deixa tua carteira aí, vai na frente, certo, deixa tua carteira aqui comigo, que eu vou pagar essa conta, e tu vai na frente, certo, vai atrás da Maria Tereza, certo, vai com a Maria Tereza na frente, que eu pago a conta, aí eu, beleza, eu não indignado aqui, só fiz levantar, pati a mão na mesa, aí o prato caiu, aí nessa questão que o prato caiu, tudo, só bateu a mão aqui na mesa, é, pra me levantar, exatamente, insatisfeita, tô aqui no lugar aqui, certo, uma falta de respeito, todo mundo ao redor aqui, certo, mas bati só na mesa aqui, e me levantei, né, pra ir pegar minha filha, certo, e minha esposa ia ficar pagando a conta, aí nessa questão, é que o prato caiu, eles, se arderam todo, não sei se já tava com alguma cisma comigo, ou de antes, né, que já, já teve outros, já teve um acontecido, né, um acontecido não, dois acontecidos lá, certo, eu acho que, não sei se eu posso relatar aqui, que eu acho que vai até tomar muito tempo, não, não tem problema, só pra gente esclarecer, doutor Guilherme, quando esse prato caiu, o que é que foi até o senhor, essa discussão começou com folgação, não, não houve discussão, veio uma pessoa que simplesmente, meu amigo, você vai pra onde? Paca, ele me segurou aqui, eu me meio, me solte aqui, eu só empurrei assim, quer dizer, sua esposa ia ficar pra pagar a conta, ia ficar pra pagar a conta, como ficou de fato, exatamente, como ficou de fato, e eu ia atrás da minha filha, eu ia na frente, já que eu tava de pé de dano, eu ia na frente, que eu fico agilizando, tá demorando demais, tudo, tu já tá esquentando a cabeça aí, vai-te embora, né, pega a Maria Tereza e vai pra casa, né, não tem precisão de estar todo mundo aqui, certo, aí, daí em diante? Aí daí em diante foi o que aconteceu, que eu levantei, né, pra ir pegar minha filha, o prato caiu, certo, e o cabra pensou já, que tipo assim, você já quebrou um prato e quer sair sem pagar ainda, você não vai não, aí ele botou a mão aqui na minha resposta, aí eu me dizia assim, eu calma aí, que pá, eu não sei se era dono, nem nada, certo, aí veio o garçom já pra querer me pegar aqui pela frente, né, o garçom grandão, pá, já pra querer me dar mata-leão pela frente, me segurar, aí eu dei a rasteira nele, pá, quando eu dei a rasteira nele, aí veio todo mundo já pra cima de mim, pá, 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 eu caí no chão, tá me levando bem. Esse todo mundo que o senhor fala, os funcionários e pessoas que estavam lá. E também, a minha esposa disse que pessoas também. A gente vê nas imagens ali, o senhor saiu, me parece que pra uma área climatizada. Exatamente, nessa hora já por causa da confusão, que eu vi que queriam me matar mesmo, tá entendendo? E eu correndo e vindo o garçom pra cima, e eu jogando mão e me despoizando e correndo lá pra dentro, e entrei dentro da parte climatizada e tinha um cara lá dentro, né, um churrasqueiro, que eu já soube até, né, o doutor Gil, você sabe já quem é a pessoa, pegou, ei, vem pra cá, pra trás, né, vem pra cá, pra trás, pra essa galera não te, pra ninguém te lixar. Aí eu fui lá pra trás do freezer e nem tacaram coisa em mim, como eu soube, tava tacando, né, garrafa, tacando, é, é, copo, era prato em cima de mim, tá entendendo? Aí eu fui e fiquei atrás do freezer, certo? Aí nessa história aí veio o dono, né, lá, o dono, um gordão lá, e um outro lá, né, um cliente, né, e todo mundo lá fora, e aquele alvoroço, e que não sei o que, não sei o que, e esse cara, tu é muito, é viado, não sei o que, me abre. Exatamente, tá entendendo? Expressões de baixo calão. Aí a polícia chega? Não, a polícia ainda não tinha chegado. Não tinha chegado, não tinha chegado, e esse cara se exaltando, e eu vendo que queria vir pra cima de mim, aí o cara, aí, o cara, não, rapaz, fica aí atrás, cabo e tudo, deixa, deixa esse cara ficar esbavejando. Eu também revidei, né, a ofensa, a ofensa moral, certo? Revidei a ofensa moral, né, claro, tá no meu direito, revidei, aí na mesma hora ele ficou com raiva e rebolou. Eu não sei se ele tava na mão, era uma long neck ou era um copo. Aí quando ele rebolou, como eu tava aqui, o churrasqueiro tava aqui, e eu tava aqui atrás do freezer, né, quando ele jogou, eu fui pra trás do freezer e bateu no churrasqueiro que botou a mão, que bateu, que cortou ele. E aí, o momento da chegada da polícia, doutor Gilberto? Aí o momento da chegada da polícia, eles chegam logo, não, o que que tá acontecendo, tá tudo, você vai tá aqui sendo acusado, certo? Você é o acusado, você vai preso, certo? Nós vamos me algemar, aí eu falei, não, não precisa me algemar, porque eu sou advogado, eu vou normalmente com vocês, não precisa ser algemado nem cangurão, não, eu sou advogado, certo? Não pratiquei nenhum delito, pelo contrário, multou aqui, todo cortado. Aí, não, mas você vai, o abuso de autoridade lá da polícia, né, sempre abusando, né, pegaram a foló, botando minha mão por trás, e eu, não, calma, rapaz, não precisa isso, eu vou no carro, aí minha mãe, né, chegou também, depois, meu irmão, não vai, tudo. Aí isso, na hora, ele disse que um ainda me deu um chute, né, aí eu indo ainda caminhando, aí já algemado, aí o dono de lá, que é esse gordo, né, eu já algemado o hino, aí ele ainda me deu um bufete por trás. Então, aí já houve uma prevaricação também na polícia, porque no momento que eles testemunharam, que eles testemunharam aquilo ali, tá entendendo? Foi, foi um caso ali, certo, é, como se dizia, flagrante, né, foi uma agressão flagrante, porque no momento eles não me pegaram em flagrante, pelo contrário, eu tava acuado, então não poderia ser preso em flagrante. Eu tava acuado, aí depois eles me levaram em flagrante e ainda viram o dono do restaurante, me agrediu por trás e nada eles fizeram. Vamos ouvir agora, eu volto já para conversar com o dono de Lerman, doutor Gilson, é, quais são as providências a serem tomadas a partir de agora, diante do que aconteceu, as imagens são claras e da atitude da polícia também, que o dono de Lerman questiona e do que foi falado em torno do caso? Pois é, a gente vai, a gente tá, já apurou, já o caso, já analisou que, no caso, a vítima é o doutor Guilhermano, ele que foi vítima, ele que foi, ele que foi linchado lá no restaurante, então a gente vai pegar as imagens e vamos, é, entrar com as ações cíveis agora, vamos provar que ele foi vítima, tem vários cortes, várias lesões, eles chegaram, chegou a pegar até oito pontos nas regiões deles, se fosse possível até mostrar. Se der para mostrar, tem como mostrar? Mostrar as lesões. Se der para, isso em função de que? Foram, foram objetos? Objetos que foram lançados pelo, olha aqui, ó, objetos que foram lançados pelo, pelos funcionários da casa também seria melhor mostrar todas as lesões, certo? Aí, o que é que acontece? Em função disso, em função disso, deixa o doutor Guilhermano só mostrar depois lá, para a gente, enquanto ele posiciona, a gente conversa com o doutor Gilson. Corta aqui para o doutor Gilson, como você vê aqui, filho? Aí você já mostra, o doutor Guilhermano já, deu para mostrar um braço. Um braço, né? Isso foi, foram garrafas de garrafas, várias pessoas, mais de 30 pessoas, espancando o doutor Guilhermano. Agora, teve exame de corpo dele? Teve exame, inclusive o exame está aqui. Parece que teve uma polêmica, não é, doutor João? Na delegacia também, depoimento, como é que foi lá? Tudo tranquilo, tudo? É porque nós viemos respaldar as prerrogativas do advogado, o doutor Gilhermano, que não poderia ficar preso, né, no crime que caberia a fiança. Falamos com o delegado lá, o responsável, na madrugada, da noite, de domingo para segunda, fomos chamar pela família do doutor Gilhermano, e lá nós constatamos que ele estava algemado, totalmente ferido, e procuramos tomar todos os meios com a BIV para assaltar o nosso cliente. Doutor Gilhermano, o senhor falou de dois casos. Esse foi um caso que se tornou público em função das filmagens, mas o senhor disse que também enfrentou dois outros casos. Que casos foram esses? Por exemplo, uma vez que eu fui lá, né, aí tinha pedido um frango desossado, né, e nada desse frango vinha, né, demorou uma, duas horas e estava eu e um amigo meu, né, Aí o rapaz, não, se hoje é segunda-feira, ele disse que o segundo é rodízio, então vamos optar pelo rodízio. Aí chamamos o garçom, aí o garçom botou o prato lá, e o churrasqueiro botou os pedaços de carne, porque quando a gente quer começar a comer, o gerente chegou, não, 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 retirou a comida da nossa frente, os pratos, tomou os pratos da gente. É, por licença, né, quer dizer, não pediu nem licença, nem nada, e trouxe um frango cru. E o segundo caso? O segundo caso era que, por exemplo, quando eu estava lá no rodízio, eu pedia carne, o churrasqueiro nunca trazia, aí teve uma hora até um deboche, que ele disse que ele foi botar a carne aqui no meu prato, aí tirou para botar no prato uma pessoa que estava em outra mesa. Mas esses dois casos aí o senhor conseguiu? Não, eu tipo assim, eu desconsiderei, né? Quer dizer, eu imagino o seguinte, a reação, pelo que o senhor acabou de dizer, foi exatamente em função da abordagem do funcionário que tentou agarrá-lo e achar do que o senhor sairia sem pagar a conta, né? Exatamente, me derrubar, me derrubar, me derrubar para imobilizar mesmo, certo? Pois é, só para esclarecer, aqui o exame corpo de delito, para a câmera, o exame que o nosso cliente fez com várias lesões, cortes nos braços, hematomas, e está tudo escrito pelo legista. Além desse exame, teve uma história também que surgiu durante a repercussão desse caso, de que o senhor teria segurado uma criança, uma criança, acho que de 3 anos, 4 anos, pelo cabelo, enfim, surgiu essa história também. Eu sei, é uma história aí altamente, né? Factoide, porque se eu tivesse segurado essa criança, essa criança teria, não, eu teria morrido, e ela também teria morrido junto, porque eu estava correndo, se eu fosse pegar minha amiga, que queria matar quem estivesse na frente, eles foram, foi para matar, eles mataram, Você acredita que eles foram para lá? Claro, oxe, para linchar as coisas. Eu estou aqui mesmo, para linchar, o atito cortado, entendeu? E se eu fosse pegar essa criança, com certeza essa criança ia ser linchada junto comigo, coisa que não houve, certo? Até mesmo, né? Em função disso, sua esposa reagiu como? Ela aí, ela está até lesionada, ela está até lesionada também, tem gente que acusou, eu bati a caca de vidro na mão dela, ela está até ali com a mão cortada também. E sua filha, doido, né? A minha filha, minha mulher, todo o tempo com ela, né? Aqui, protegendo, né? Protegendo e ir de longe, mas voando caca de vidro para todo quanto é lado, né? A menina ficou assustada, a criança ficou assustada da hora. Tem esse outro aspecto também, da criança ser rir. Sofreu, grave, perigo de vida, né? As ações cíveis, o senhor falou. Nós vamos entrar com as ações cíveis contra a casa e vamos entrar também contra os blogs que estão denigrando a imagem do doutor Ediomando. E vários outros, tem outras redes sociais que estão denigrando a imagem do nosso cliente. Uma outra questão que foi abordada como repercussão, que essa sua reação teria acontecido em função de que o senhor usa, surgiu também nas redes sociais, ou anabolizante, ou o senhor usa, por exemplo, remédio controlado, e o senhor teria misturado com álcool. O senhor toma alguma substância. Nada, 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 nada. O nosso cliente não quis um tipo de anabolizante. Ele nunca utilizou isso. Eu nunca utilizei isso, nem tem necessidade. A verdade é falácia. Eu tenho facilidade de engordar se eu quiser, tá entendendo? Já pesei 115 quilos, já pesei 80. Então quem manda no meu peso, no meu porte físico, é minha boca, é o arroz, ou é a pizza que eu como, eu faço alimentação balanceada, tá entendendo? Eu não preciso nada de uso. O senhor tem, inclusive, como provar isso. Eu tenho, inclusive, como provar isso. Qualquer exame, aceita qualquer exame. Eu aceito, sim, qualquer exame que quiser ser feito. Sabe por quê? Fala, se ela quiser falar, fala, meu. Se ela quiser falar, fala. É ela que quer falar. Aí, o que é que acontece, doutor? É... Vamos fazer o seguinte, deixa, deixa... O doutor Nerman continua comigo aqui. E nós vamos agora dar uma pausa. Eu volto pra continuar conversando com ele sobre esse assunto. Tem muitas revelações a serem feitas ainda. E dar a oportunidade da gente esclarecer tudo isso em função dessa repercussão que aconteceu no último final de semana. Doutor Nerman, nós mostramos aqui o vídeo ontem. Vídeo num restaurante, restaurante da Zona Leste. Na Zona Leste, tá aí o vídeo. Doutor Nerman, não é... A gente tava lá e que gerou toda essa... A reação dele gerou toda essa confusão. Pô, não, o senhor quer fazer alguma coisa? Inclusive, no vídeo você vê que depois que ele tá algemado, que ele tá algemado, uma pessoa chega e bate o tapa na cara dele lá, ó. Você vê a covardia, como foi grande. Ele ia ser lixado. Nem algemado. Mesmo ele algemado, tem cliente, funcionário, tudo lá agredindo, ó. Ele já tá imobilizado, ó lá, ó, 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 ó o tapa lá. Ele imobilizado, a pessoa chega e mete o tapa lá na cara dele, lá, ó. Pessoas chamando ele de bandido. Quer dizer, é um absurdo isso aí. Tem algumas postagens no Facebook, o senhor falando de algumas situações envolvendo motociclista, que o senhor teria... Não, é, não vai saber nada a ver. O senhor se considera uma pessoa, assim, alterada, uma pessoa nervosa. Nem o Pingo, ó ele. Fave o cu, como se diz, pra provavelmente. Não, eu sei dizer, porque se aparece um rato lá em casa, eu tenho medo até de matar. Nem uma barata. Mas e essa postagem no Facebook em relação a esse conteúdo? Ah, mas isso aí eu botei com o botar, tá entendendo? Só especulação. Todo mundo bota tanta coisa ali, entendeu? Mas jamais vai fazer isso. Realmente o motoqueiro bateu, eu só fui atrás dele, tá entendendo? Pra ele pegar, pra gente ver o prejuízo que foi causado, né? Mas ele fugiu, mas também, eu tive até uma oportunidade, ele parou na minha frente, eu buzinando, e ele só fez, entrou assim, aí eu até cheirinho. Só de expressão do nosso cliente, nos clientes sociais. Entendendo? Eu não sou violento, não. Isso aí todo mundo sabe. Ele contasse com muita cabeça fria. E essa repercussão, como é que o senhor avalia, doutor Guilherme, no caso? Não só nas TVs, mas nas redes sociais. O doutor Gilson falou sobre isso, que vai fazer uma avaliação do que saiu, do que está saindo, até pra tomar as providências cabíveis. Mas o senhor, como é que avalia a repercussão de tudo isso? Você imaginava que o que aconteceu lá ganharia essa... Jamais, jamais. É tipo assim, eu considero até que foi uma operação cavalo de troia. O senhor acha? Certo, eu pelo menos. Eu acho, pelo que aconteceu, que botaram criança no meio. Certo? E a situação ali, que teve já cliente e tudo. Certo? Eu considero até uma operação cavalo de troia contra a minha pessoa. Um dos crimes que foi imputado contra o nosso cliente foi o... Lesão corporal. É leve. Sendo que ele não causou lesão a ninguém. E ele que foi lesionado. Nosso cliente não teve condições nenhuma de pegar uma garrafa, uma faca, ou nada. Ele estava se defendendo, caindo, rolando no chão. Aí chegou o garçom com um corte na delegacia, na central de flagrante. E o garçom... Aí o garçom não, mas as pessoas lá do estabelecimento alega que foi ele que lesionou e o delegado imputou ele como crime, como lesão corporal leve. Porque se tinha sido profundo, ia ser grave. e ele não tinha nem saído até então, porque não tinha como ele dar fiança. Foi, não? O outro crime que foi desigualificado, o autor de prisão e o pagante dele foi o crime de dano qualificado. Mas sendo que ele não causou essa destruição no estabelecimento, ele apenas estava correndo para se defender das agressões, dos insultos. Quer dizer, é bom deixar bem claro, só para localizar, o senhor estava numa área externa, como o senhor disse, mais próximo ao playground lá, e aí o senhor teve que se deslocar numa tentativa de fugir das agressões para a área climatizada. Para a área climatizada. E continuou lá. Algumas pessoas entraram, como a gente vê nas imagens aí. O senhor tem alguns inimigos que eu saiba, que eu saiba não. Que eu saiba não. Mas agora com isso aí, a gente até conseguia. E passagem pela polícia, você já tem alguma? Nunca. Não tem passagem? Não tem nada. Nada, nada. Pode puxar aí, minha vida pregressa, certo? Eu tenho um curso superior, tenho uma pós-graduação, tenho um curso de letras portuguesas na Universidade Federal em andamento, e vou posteriormente fazer meu mestrado, certo? E o que me interessa é meus estudos, está entendendo? É minha família poder dar bem-estar para minha família. É isso. É só estudar, está entendendo? Claro, tem uma bebidazinha só final de semana, porque meio de semana eu sou, como se... Exclusivamente eu vou para a academia, passo uma hora, uma hora e meia no máximo e meus estudos. Só durante a semana é isso. Aí final de semana é que... Está entendendo? A gente, né? Tem que... A gente é humano, né? Tem que ter nosso momento de lazer, não é possível. E a postura dos senhores em relação ao restaurante? Pois é, eu tenho certeza, eu não acho, que o restaurante, ele agiu de uma maneira muito agressiva com o nosso cliente, até porque o nosso cliente, ele é cliente do restaurante desde 2008. Pelo que ele relatou, pelo que ele relatou, mesmo depois dos dois episódios que aconteceram, ele continuou frequentando lá. Então, o restaurante sim, quando eu digo restaurante, eu falo às pessoas do restaurante, era para ter aquele carinho especial, porque ele é um cliente assíduo. Vamos supor que... Não só eu, minha mãe, né? Vamos supor que o doutor de Lehmann saísse sem pagar essa conta de duas doses de vodka e uma cerveja. e como ele é um cliente assíduo, no outro dia ele voltaria e pagava essa conta. E pagaria o prato que quebrou. Então, poderia ser evitado um problema por conta disso aí. Não era para ter agido dessa forma, dessa maneira. Então, as pessoas, elas agiram de uma maneira agressiva com o cliente por conta de bagatela. O Feitosa está pronto lá, o Feitosa? Confirma para mim. Divida a tela com o Feitosa aí. Feitosa, costa. Vamos lá, com o Feitosa. Pois não, Feitosa. Boa tarde. Boa tarde, Douglas. Eu estou aqui em outro ambiente dos nossos estúdios com a pedagoga Aline Coelho. Ela é a mulher do advogado de Lehmann. Eu gostaria de saber da senhora o seguinte. O seu marido, agora há pouco, na entrevista, ele se referiu a dois episódios anteriores que teriam acontecido lá. Foram episódios de violência? Não. Esses episódios anteriores eu nem estava presente. Foi só com os garçons que atenderam mal. Mas eu não estava nem presente no dia. E qual foi a reação dele? Não, ele agiu naturalmente, esperou e fez a refeição e foi embora, normal. Nesse dia eu não estava, mas ele relatou isso. Ao longo do relacionamento de vocês, namoro, casamento e tudo, como é que a senhora definiria o seu marido com relação ao estado de espírito dele? Como é que ele reage às provocações? Olha, o que eu tenho a falar do Dilermann é que ele é uma pessoa maravilhosa. Eu amo demais. Meu marido é excepcional. Para mim, ele é número um. Com minha filha, a gente tem uma filha especial. Ele é um pai presente. Ele puxou o cabelo da criança no restaurante? Nunca fez isso. Não existiu. A todo momento eu estava correndo com ele. As pessoas queriam matar ele. O que aconteceu? Eles jogavam casco de cerveja e em nenhum momento eles não tinham medo. Eles não estavam nem aí. Eles, ó, estilhaço aqui de vidro que caiu em cima de mim. Porque a todo momento eu estava do lado dele com minha filha. Minha filha sofreu. Minha filha passou, viu isso tudo aí. O que fizeram com o pai? Por que a senhora acha que houve essa reação unânime das pessoas que estavam presentes? Todas reagiram contra a atitude do seu marido. Por que a senhora acha que todas as pessoas foram na mesma direção? Eu acho que, assim, viram ele... Só o seu marido estava certo? Eu acho, assim, que viram ele forte, né? Ficaram... Na mesma hora que queriam prender ele. Gente, foram tanto... Foram várias pessoas. Foram garções em cima dele. Foram muita gente. Vocês não têm noção. Eu estava lá e eu presenciei tudo. Era gente em cima dele, jogando cadeira, casco de cerveja e ele correndo para se defender. E eu correndo atrás. E minha filha. Uma criança de dois anos e seis meses. Olha que o que fizeram foi um absurdo. E o que estão fazendo na internet é um absurdo. O seu marido, ele usa alguma substância para aprimorar o corpo, alguma coisa assim? Não, não usa nada. Ele malha, normal. A gente vive uma vida normal. Uma vida normal. A gente vive uma vida normal. Vai para um restaurante normal, olha a nossa filha, vive... Nossa vida é em função da Maria Tereza. A senhora como pedagoga, qual é a, vamos dizer, a autocrítica que a senhora faz desse episódio? A senhora é vítima ou ele contribuiu para alguma coisa acontecer? Eu e ele, nós somos vítimas. Foi um absurdo que foi feito. Foi um crime. Tá bom, Douglas, volto com você aí. Ok, feitosa. Eu só queria fazer uma pergunta à esposa do doutor Dilermano. Ela como pedagoga, e a filha que esteve ao lado dele, o doutor Dilermano, ao lado dela, durante essa confusão, como é que ela ficou a partir desse episódio? O comportamento dela, o que é que ela conversou com a senhora, o que é que ela disse? É, o que aconteceu? No dia, a Maria Tereza, ela é autista. Então, ela não entende muito bem ainda, assim, o que acontece no meio dela, né? Ela viu aquilo ali, no momento que o Dilermano estava deitado no chão com os garçons em cima dele, ela deitou no chão do lado, porque ela não entende, ela é uma criança, ela não entende. E ontem, né, foi que ela estava mais abalada, direto perto de mim, agarrada, com medo. Medo, o que ela sentia era medo. Mais alguma pergunta, Douglas? Não, só isso, Ferdada. Obrigado pela participação e também pela declaração da esposa do doutor Dilermano. Doutor Dilermano, em relação ainda às redes sociais, é normal que num episódio como esse se repercuta não só esse caso especificamente, como outros casos são colocados, outras situações são relatadas. Nessa ação, ou seja, nesse levantamento que os senhores estão fazendo, vão levar em consideração também o que está sendo dito, além do que aconteceu no final de semana? Com certeza. Sim, vamos levar. Estamos apurando já, pesquisando as redes sociais, o que está sendo colocado contra o nosso cliente, porque percebemos que ele está sendo exposto ao ridículo, de uma forma que prejudica a imagem dele futura, como profissional, porque o mesmo também é advogado. Então, todas as medidas que a BIV, que ser possível, iremos tomar rapidamente para não agravar a imagem do nosso cliente. Toda, eu fico me perguntando o seguinte, o senhor, como disseram especular, não toma nenhum remédio controlado. O senhor nunca usou anabolizante. Não entendo essa fama, por que você acha que tem essa fama de, digamos, valentão, de uma pessoa brigona? Eu não sei, eu acho pelo porte físico, todo mundo acha, mas ninguém nunca me viu. Pelo contrário, eu vou de vez em quando na balada, até hoje em dia eu não frequento mais justamente para evitar isso. Por exemplo, eu vou, certo, peço uma dose aqui de alguma coisa, e sempre vem um engraçado, e começa a provocar, me cotovelar e tudo, aí eu me afasto, um amigo meu pega até e fala, rapaz, foi muito paciente aí, que se eu fosse eu, já tinha. Tudo bem, eu podia dizer, que o senhor, digamos, um pouco esquentado, vamos dizer assim, um pouquinho... Até não, porque se eu fosse esquentado no momento que eu estou bem aqui, certo? E o cara pega e fica me empurrando, cotovelando, se eu fosse esquentado, eu já tinha partido para a agressão. Pelo contrário, eu revido, eu procuro revidar. Certo? Eu sou do seguinte, eu dou um boi para não entrar numa briga, uma boiada para não sair. Depois que está dentro, depois que eu estou... Não é porque, pelo amor de Deus, o que foi feito comigo, certo? Uma tentativa de homicídio. A sua exposição, falou agora sobre o caso da sua filha e o que me chamou a atenção, quando o senhor estava deitado, com várias pessoas o agredindo, sua filha também deitou para o hospital. Quer dizer, aquela cena, eu imagino que tenha sido uma cena que machucou bastante, que tocou muito o senhor e a sua esposa, né? depois de tudo, como é que o senhor avalia então sua filha, além do que ela disse, assim, o convívio diário com ela, depois do que aconteceu no restaurante? Depois, como assim, com relação ao meu comportamento? O senhor falou de prejuízo, imagina eu que o prejuízo tenha sido só para o senhor, para ela também? Não, para ela também, com certeza. Não, é... Como aqui, né? Eu estou aqui na mão dos meus procuradores, e eles que vão tomar as medidas cabíveis com relação a esse ocorrido que eu estou sabendo, que aconteceu, até agora, que a gente nem tinha cabeça ainda de debater o que aconteceu lá na hora, porque a gente até hoje está todo mundo traumatizado, até mesmo as pancadas da mídia, as pancadas que foram sofridas, a humilhação lá, eu sendo algemado, certo? Então, ninguém ainda não entrou nesse detalhe, eu estou sabendo disso até agora, que a gente está começando a ir... Exatamente. Nós vamos então dar uma paradinha rápida, eu volto com o doutor Dillermano, com os advogados dele, a gente pode estar falando desse caso, porque realmente foi um caso que a semana começou, o caso que foi muito discutido e que vem sendo discutido até hoje é esse caso. E o doutor Dillermano está aqui conosco, veio aqui para a TV Antena 10 para falar sobre o que aconteceu. Já, já, a gente volta com esse caso. Tchau. 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 O que é isso?